As diversas configurações das famílias brasileiras nos dias de hoje é tema de Chuva Negra, nova série do Canal Brasil, toda gravada aqui em São Paulo. Oi, bicho, tudo bem? Correria de viagem, mas está tudo bem. E cadê todo mundo? Shalom, shalom, eu estou aqui. Shalom, shalom. Oi, o bebê mais lindo desse mundo. Ah, eu quero. Vem aqui com o vovô, vem. O Chuva Negra é uma série que fala sobre as transformações das famílias. A gente usa um pano de fundo de uma família específica aqui, que tem entre eles um filho com síndrome de Down. A gente aborda várias questões, mas a gente fala sobre as transformações das famílias nos últimos 20 anos dentro dessa cidade fictícia que chama Chuva Negra. Os pais morrem logo no começo da série. Eles desaparecem, na verdade, num acidente de avião. A gente não sabe para onde eles foram, o que aconteceu com eles, se eles morreram mesmo ou não. E os irmãos, que são três irmãos, tem o irmão mais velho, que é o Vitor, que sou eu que faço, o Zeca, que é o Marcos Pitombo, e o irmão mais novo, que é o Lucas, que é o João Simões, que faz, que tem síndrome de Down. E aí os irmãos se juntam para cuidar desse irmão, enfim. E aí a história gira em torno disso, dessa reestruturação familiar a partir desse acontecimento trágico. Esse roteiro do Rafael Primor, ele não é um roteiro linear, né? Então ele vai introduzindo as histórias e elas vão se apresentando ao longo dos episódios, né? Então, no início, eu e Zé Carlos Machado, a gente é um casal, que está casado há bastante tempo e tem esses três filhos. Acho que a Nancy, talvez mais do que o Geraldo, que é o personagem do Zé, tem essa questão de querer evoluir no casamento, mudar, enfim. E ela está insatisfeita ali com a vida, assim, um pouco. E aí eles saem numa viagem, que seria uma viagem para os dois, né? Para Jerusalém, uma viagem para Israel. E aí essa viagem não acontece e outras coisas acontecem, assim. E o que a ausência dos pais na vida dessa família desenrola, o que desenrola depois que eles somem, assim, num determinado momento. E aí você vai entender o que acontece ao longo da trama. É muito bonito a história. Bom, eu faço o Zeca, né? Ele é o irmão do meio aí dessa família. Bom, ele tem personalidade bem interessante, né? Ele é um cara que tem um grande atrito com o irmão dele, né? Que é o Vitor, sobre quem vai cuidar dessa casa, né? Diante dessa nova configuração. Então a gente vai viver muito conflito nessa turma aí. E, obviamente, o Zeca, na sua essência, ele é um cara que defende valores como... Valores mais modernos, digamos assim, em relação a relacionamentos. Então a gente vai passear um pouco por isso, né? Um cara que não quer muito se prender num relacionamento. Como é que ele vai lidar com isso? Lucas! Cala a boca! Inferno! E depois que os pais morrem, até quem fica com o Lucas, quem cuida dele, são os irmãos. Que um dos irmãos é esse que tá aqui, ó. É o Vitor. Isso. É o Vitor e tem outro que é o Zeca. Também tem a Misha, que é uma empregada, que é trans. Eu faço a Misha. Uma mulher que chega nessa casa, ela é acolhida por essa família. Ela tem alguma questão familiar. E essa família acolhe através da Nancy, que é a mãe, a Júlia. E ela chega nessa casa num momento sendo acolhida e passa a ser também uma grande cuidadora. Não só da casa, mas eu acho que das outras personagens também. Eu acho que isso é uma característica bem bonita e valiosa pra ela. Que ela carrega esse lugar do cuidar, né? A Misha é uma mulher trans, eu sou uma atriz trans, então é bem importante essa representatividade e esse lugar de fala pra gente poder desconstruir aí alguns lugares que estão construídos na sociedade que a gente tá com urgência de zerar. O avião da companhia aérea Satiko Airlines perdeu contato com a torre duas horas antes do horário previsto para o pouso. Equipes de buscas procuram por possíveis destroços da aeronave, mas até agora não há notícias. Eu faço a Julie, a minha personagem é uma mãe, ela acabou de ganhar neném, tá ainda se adaptando com essa maternidade, ainda entendendo o que vai acontecer. Aí ela vem, de repente, morar, né? Vira uma nova integrante dessa casa aqui. E ela não se vê mais nesse lugar aqui, nessa família. Ela se vê muito fora mesmo, porque ela tinha uma outra vida. Talvez ela não tenha idealizado essa vida pra ela, assim, de ser mãe, de ter uma família tradicional. E eu acho que ela é uma personagem que trabalha com esses sentimentos, assim, de dor, de não se encaixar, sabe? Nessa família que foi, de uma certa forma, imposta, assim, pra ela. É uma série de poucas locações. 80% da série se passa em uma única locação, que é a casa da família. A gente tem algumas externas, represa, sítio, boate, aeroporto, são coisas mais pontuais. E justamente por uma questão de orçamento, que a gente teve esses impactos dessas duas paradas pelo Covid, a gente teve que fazer toda a série em 42 diárias. Então, é bastante intenso pra todo mundo que tá envolvido, mas foi a forma que a gente encontrou pra viabilizar. Essa chuva negra, ela é de fato negra e aparece na série ou é só uma questão metafórica? Ela é uma questão metafórica, ela aparece em alguns momentos e ela é uma espécie de uma reação da natureza com as emoções dos personagens, né? Ela chove quando eles estão sofrendo algum tipo de transformação, algum tipo de mudança, algum tipo de emoção e aí ela aparece. A gente toca em vários temas que são bem contemporâneos, assim, né? Tem o tema principal que é a síndrome de Down e como você lidar com isso dentro das famílias, assim. Eu acho que esse é o nosso... E o que é super legal é que a gente pela primeira vez tem um protagonista, ele é realmente um grande protagonista. E a gente fala muito sobre as transformações, assim, eu acho, dentro da sociedade como um todo e dentro dessa família. Essa família é meio que uma metáfora um pouco dessa transformação que vem acontecendo na sociedade, né? Tem inserção desse universo trans dentro das famílias, dentro da sociedade, das discussões. A gente tem um casal gay que quer adotar. Então, a gente está trazendo esses elementos que são contemporâneos e que estão aí em voga na sociedade, em discussão, para dentro de uma série que se passa dentro de uma cidade do interior, né? Que chama Chuva Negra. Então, como essa família e a sociedade em volta lidam com esses temas e tudo o que está acontecendo, essas transformações que vêm acontecendo no mundo e no Brasil. Come tudo, tá? Hum, tudo bem. Ela come com a gente? Tia. Desde sempre, tia. A Misha é mais do que parente para a gente. Ela é família. A parceria com o Canal Brasil é uma parceria que eu acho que eu tenho meio com o Rafa, assim. São de décadas. São pessoas que acreditaram na gente desde o começo. Então, eles acompanharam todo o desenvolvimento da série, aprovando a sinopse junto com a gente, dando toques preciosos. Quando a gente fechou os dez episódios, as devolutivas deles foram incríveis. De puxar gancho, sabe? Essa experiência. E essa parceria de tudo, assim, de poder viabilizar, de assinar um contrato num risco, buscar um fundo setorial e sempre nos dando suporte em todos os aspectos, né? Dando uma força de coprodução mesmo. Ajudando a viabilizar num momento tão difícil. Acho que para o audiovisual é sempre importante a gente poder contar com esses parceiros que a gente está carregando para a vida e a gente quer que seja essa parceria, seja uma vida longa para nós e para eles também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho